olá aí galera beleza aqui é o felipe com vídeo número 50 essência explain 11 eu vou aqui com um airbuns a crescente cenófica webset virtual gravação de outro ciclo vianópolis com testínuo ao aeroporto de condônia de são paulo eu vou só aproveitando agora que tem um cenário de novo terminal galera e aí que ela é correção tem que fazer esse porcinho tá essa perna de flor de patés pungonha de são paulo tá e a gente quer esse nada aí tem que o assistente ou entrar e que falta o outro aí na descrição tá eu não sei se ele fica anterior tá tá que o pulo enfarte e fez não ficou fácil igual e nem o escacionamento mas vamos pensar que ele faça alguma atualização aí mais bom galera faça sempre se embarqueando lembrando próximo testigo esse próximo cliente pede a descrição Se vocês quiserem galera, eu posso saber mais que faça uma alerta se tem um pouco interracional que tem a cratologia ou se sai a cataclipolipa, tá? Como eu falo é que é espiritual galera, eu vou ter espiritual pra gente abrir um pouco, sai a cataclipolipa, carica interracional Já tem um país, pra algumas cidades, tirar dos cidades Unidos ou pra Europa Porque a ideia, essa razoa que foi inaugurada no terminal, era de saber que fosse a capa de Portugal, de Lisboa, pra Floripa E olha o espaço que tem cara operar Eu acho que o terminal antigo galera Vamos encerrar o embate galera Eu posso estar tudo fazendo Eu estriguei essa pintura Aqui no dia Eu estou terminando A árvore da câu crê, ela é muito fruta Então um chão feito, é uma pintura tambilista Tem um chão que tem rastos, tem um chão que tem rastos Aqui na turma Aqui na turma Não tem um chão que tem rastos Esse chão aqui está com o bicho Aqui é um chão, então Descubar o chão em êxito E é grande que eu vou colocar. Eu passo aqui aqui assim, assim, com o evento de fumar. Escaro aqui. Vambora lá, embaixo e encerrado. Vamos ver aqui a gente embaixo. Vamos ver aqui. Eu vou fazer o pushback preparado. Presidente, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Aliás, porque está... Eu só vou passear ali, aí. Bom, a nossa saída será que ela fez... Então eu vou tirar o cartão de atrasar. Eu já estou a caminho. É, posso socar a atenção aos 5 anos. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao object virtual. O comandante e sua tripulação têm o prazer em recebê-los para o nosso voo. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto atado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abrir, low-pushem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical, atendendo o aviso de não fumar, que é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas... O vocador conectado e pino de determinização inserido pode botar o freio de estacionamento, comandante. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Iniciando o pushback. E se o senhor quiser, já pode acionar os motores. ...se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, é proibido o uso de aparelhos transmissores de radiofrequência, como microcomputadores com mouse sem fio, que devem permanecer desligados durante sua permanência a bordo da aeronave. Meu nome é Rafael, sou o chefe de cabine deste voo, e junto com a equipe de comissários estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável. Tenhamos todos um excelente voo! ... Desconectando o rebocador, espere... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Refrigerantes Água e café Aqueles que o desejarem, por favor, abram a mesinha à sua frente O avião fez esse bim, 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 porque a gente está passando por cima com o aeroporto de Coletivo A gente está passando por cima com o aeroporto de Coletivo Mas, merda aí O queiminho pesado, galera Quase que pesado A gente está passando por cima com o aeroporto de Coletivo Em pouco o aeroporto de Águila Nos anos então, quelquefois de Vamos lá, vamos lá. Estamos chegando em São Paulo. Galera, só gostou de ficar com os patrocinadores sentarem. Não sei, sabe, pela aves. Dentro de instantes pousaremos em nosso aeroporto de destino. Mantenham os encostos da poltrona na posição vertical e suas mesas fechadas e travadas. Observem os avisos luminosos de apertar cintos. Informamos que as luzes da cabine serão reduzidas para pouso. Este é um procedimento normal. Tipulação, preparados para o pouso. Thank you, God, super étantual. Mantenham a conduzido a facilitar a nossa bandeira. . 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 Terrain. 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 40, 20, 10 Retard, 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 retard Terrain, terrain Terrain, terrain Terrain, terrain Terrain, terrain Speed, speed, speed Terrain, terrain Speed, speed, speed Terrain, terrain Speed, speed, speed Terrain, terrain Terrain, 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 Terrain. Glide slope Glide slope Glide slope Glide slope Glide slope 300 Glide slope 200 Glide slope 100 50 40 10 5 85 80 80 80 80 80 100 Bem-vindos ao nosso destino. Por medidas de segurança, permaneçam sentados com cintos afivelados até que os sinais luminosos tenham sido apagados. Passageiros que fazem conexão neste aeroporto e os que se destinam a esta cidade, deverão desembarcar com seus pertences. Toda orientação será fornecida pelo nosso pessoal de solo. Informamos que é proibido fumar, bem como utilizar o telefone celular até a sua chegada ao saguão do aeroporto. Agradecemos a preferência em voar com a webjet virtual. Esperamos revi-lo em breve. Tenho... Agradecemos a preferência do aeroporto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.